50 dias de tiroteios. Este é o resultado de uma disputa entre milicênios e traficantes que aterrorizam a zona oeste do Rio. Você vai ver agora imagens impressionantes e exclusivas da guerra que tomou conta das ruas da Praça Seca. Até dentro de casa não há tranquilidade, porque as balas perdidas estão furando as paredes também. E é o que mostram as imagens exclusivas do SBT. Casas e mais casas da comunidade do Batomuche atingidas por balas. Fica até difícil contar o número de perfurações. Nem a creche pública escapou. A região mais parece uma zona de guerra. Pelas ruas são muitos os carros que também ficaram na linha de tiro. Resultado do conflito que já dura 50 dias. Barricadas colocadas pelos criminosos tentam dificultar a entrada da polícia. Segundo moradores, os móveis e eletrodomésticos foram retirados à força de dentro das casas por milicianos. Policiais militares fizeram mais uma operação nesta quarta-feira. O terceiro dia seguido de tiroteios na Praça Seca, zona oeste do Rio. Mas ninguém foi preso. Hoje, a ação da polícia é muito difícil e vai demandar um grande esforço. Principalmente porque os marginais estão ocupando também a área de Mata Atlântica daquela região. Os confrontos aqui são frequentes. Grupos de milicianos e traficantes de drogas disputam o controle na região. E transformam a vida dos moradores em um pesadelo. Um levantamento do aplicativo Onde Tem Tiroteio revela. A Praça Seca é hoje a região do Rio com mais disparos de armas de fogo. Desde o início de fevereiro, sete pessoas já morreram. A maioria inocentes que moram ou trabalham aqui. Aqui era um lugar tranquilo. Quando eu vim morar aqui era muito bom. Mas enfim, né? A gente tem que esperar aí. Nós estamos na mão de Deus. Tchau, tchau.